Fique agora com mais um resumo em chamada de Poliana Moça. A polícia investigativa vai até a casa de Roger para interrogá-lo. Assinando como admirador secreto, Walt Disney envia flores para Nancy junto com uma joia. Já Violeta envia dinheiro para o seu pai, mas revela que ela é arremetente. Renato começa a ser folgado, fica encostado e não ajuda a tirar a mesa do jantar na casa da namorada. Luke 1, Pinóquio, vai atrás de suposta localização de Poliana. Otto vem de parte dele da empresa. Luiz e Otto recebem um vídeo de Poliana alegando que está bem. Roger conta para Violeta e Walt Disney que cobre o Zoho e que o sequestro foi para entregá-lo para a polícia. João foge da aula e vai até a casa de Roger e enfrenta o vilão. Na escola, Eric encobra o João. Deixe seu gostei e se inscreva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.